Música Bem-vindos a Business Planet. Nós estamos em Timisoara, um dos três grandes polos económicos da Rumânia. Nesta região dinâmica, há mais ofertas de trabalho do que desempregados. Aos empresários não lhes faltam ideias para desenvolverem os seus negócios. Exemplo deste dinamismo, uma antiga padaria familiar que se tornou incontornável no seu setor. Desde a criação desta padaria, em 1991, a empresa conheceu um desenvolvimento enorme. A companhia emprega atualmente a 180 pessoas e no ano passado teve um volume de negócios de 5 milhões de euros. Há quatro anos, a Próspero construiu um edifício novo para a produção, investiu em maquinaria e adquiriu seis caminhões para a distribuição. Para levar a cabo o seu projeto, a Dina Bugesco recorreu à Câmara de Comércio e Agricultura de Timisoara, onde encontrou consultores da Enterprise Europe Network. Ao fim de cinco meses de trabalho, conseguiu uma ajuda europeia de 750 mil euros. Este investimento permitiu-nos aumentar a produtividade e obedecer aos estándares europeus. Desde então, o nosso volume de negócios cresceu 25% e recrutámos 60 pessoas. Há duas décadas que a padaria da família Bugesco vende produtos 100% naturais, uma aposta que contribuiu para o desenvolvimento da empresa. E a Dina Bugesco conta prosseguir na mesma senda. Atualmente, temos 14 padarias e pretendemos abrir mais para aumentar a produtividade e a produção. Além disso, temos o sonho de abrir uma escola do pão. A Enterprise Europe Network conta 3 mil pessoas. Vamos agora falar com um dos oito consultores que trabalham em Timisoara. A rede está representada um pouco por toda a Europa e também no resto do mundo. A sua missão é ajudar as PMEs a acederem aos subsídios da Europa, como foi o caso com a Dina Bugesco, ou auxiliá-las nos seus projetos de expansão para novos mercados através de seminários e missões. Em média, participamos anualmente em três ou quatro missões económicas no estrangeiro promovidas pela Enterprise Europe Network, tanto na União Europeia como desde há um par de anos nos Estados Unidos. Para nós, a chave do sucesso é a identificação de uma necessidade real de financiamento. Antes de identificar a fonte, em seguida é necessário encontrar um consultor que se identifique com a filosofia da empresa.